E vai, já fizeram homenagem pro Nehru e o Skrull Agora falo do Estado Maior, até hoje não acredito que ele nos deixou Foste um kudurista muito querido, e para o povo posto favorito 2030, você voltarás nisso, porque tu e a música tem compromisso Na grelha volta o exata chorar, Mirilson passa o dia a lamentar Já se passou um ano e não vejo papai, o kuduro sempre foi banalizado E para os contos, estilo mal falado, você chegou e fizeste o seu legado Com Bruno King, o chefe Anderle, foi ali que se tornaste o nosso Estado Eu já não tenho muito a dizer, só te peço, por favor, volta no Estado Agora é minha vez, DJ no Maior Metro Beta